Nesse vídeo nós vamos falar sobre o segundo projeto em português que tem aqui na Telos No vídeo passaram-se falando sobre esse projeto aqui, que é um projeto que ele paga 15 dólares por hora E ele tem uma carga horária de 4 horas, então daria 60 dólares por dia E você pode trabalhar 5 dias na semana, 300 dólares por semana Com o valor que está o dólar hoje dá 1.500 Esse projeto aqui ele está pagando muito, ele é absurdo E ele também é para a língua portuguesa, então se você não viu esse projeto aqui Já vai no canal e assiste, tá? Mas agora nós vamos falar sobre esse aqui Se você clicar no projeto vai abrir a observação sobre ele Para traduzir, a gente não consegue traduzir a página da forma tradicional Então nós vamos traduzir usando o Google É só clicar aqui, pesquisa imagem com o Google Seleciona o que você quer Clique em tradução Nesse trabalho você revisará anúncios online para melhorar seu conteúdo Qualidade e layout Você deverá fornecer feedbacks e analisar sobre anúncios encontrados nos resultados de mecanismo de pesquisas E fornecer classificação sobre sua relevância para os termos de pesquisa usados Outro aspecto desta oportunidade desenvolverá a revisão da linguagem utilizada nos anúncios Examinando a gramática, o tom e a relevância cultural Através desse trabalho você estará dando uma contribuição valiosa para a qualidade dos anúncios online Isso aqui é a descrição da tarefa, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui Você deve morar no Brasil nos últimos três anos Você deve ter familiaridade com negócios, mídia, esporte, notícias, mídia social e assuntos culturais Tranquilo Proeficiência profissional plena na língua portuguesa e inglesa Tranquilo Acesso e uso de conexão à internet banda larga, computadores e softwares associados para realizar o trabalho Tranquilo, tranquilo Experiência no uso de navegador da web para navegar e interagir com uma variedade de conteúdos Acesso e uso de um smartphone Android, tranquilo Um aplicativo, barcode, scanner deve estar instalado em seu smartphone para concluir determinadas tarefas Usuário diário ativo do GMIT Então todos os requisitos que ele quer aqui é bem fácil da gente ter A maioria dos brasileiros vai ter, tá? Então para a gente começar a fazer esse projeto aqui é só clicar em aplicar Aplicar E se tiver alguma avaliação ou algum teste no meio do processo A gente vai usar o chat GPT para fazer como a gente fez no projeto passado, tá? Então se você não viu já vai dar uma olhada lá Esse aqui então é para avaliação de mídia também Sempre que você for traduzir, seleciona sempre a pergunta e as respostas Ai, são 224 perguntas Aqui é o 224 perguntas Tá, então já vou avisar que o vídeo não vai ficar muito grande Que eu não vou mostrar todas, porque é muita pergunta Tá, você seleciona, coloca em traduzir Você está atualmente trabalhando em uma oportunidade semelhante Na Telos Internacional ou em outra empresa? Aqui você tem que sempre marcar que não, tá? Porque se você estiver trabalhando em uma empresa como a Appen, por exemplo Uma função parecida com essa E você trabalha na Telos também Eles não permitem O uso de VPN, servidor praxos bloqueados, IP, serviço de hospedagem ou qualquer software que possa direcionar o seu tráfego da internet para fora do país Tá, vamos para o final aqui Você aceita isso? Sim Aí ele está falando para mim não usar VPN Normal Confirme se você possui Eu uso um smartphone Android e iOS Sim Por enquanto é tudo para uso pessoal Bem tranquilo de fazer Um requisito desta oportunidade é que sua conta de Gmail principal seja uma conta de Gmail Tá, desculpa A conta de e-mail principal seja uma conta de Gmail Você pode confirmar isso? Sim Você pode confirmar se tem 18 anos ou mais? Você aceita a taxa de pagamento para esta oportunidade? Bom, eu imagino que seja o valor do pagamento, porque eu não ouvi falar de taxa nenhuma Então vou botar aqui sim por enquanto Essa pergunta é idiota Um requisito desta oportunidade é que você tenha uma conta bancária em seu próprio nome no seu país de residência Observe o nome em sua conta bancária e sua inscrição deve ser seu nome legal completo Confirme se você atende a esse requisito Tá, isso aqui é na hora do cadastro Você cadastra o nome completo, ele está falando que você tem que ter uma conta bancária com o mesmo nome Você aceita que deve estar cadastrado como autônomo, responsável pelo pagamento do seu imposto Para esta oportunidade irá trabalhar como contribuente independente? Sim A Telos Internacional monitora frequentemente a conformidade do nosso programa Quaisquer exemplos de declarações falsas no seu formulário de inscrição serão consideradas fraude Resultarão na rescisão do contrato de serviço Isso aqui é na hora do cadastro, tem que prestar bastante atenção na hora de fazer o cadastro lá Isso pode resultar no não pagamento dos serviços prestados para proteger a integridade dos dados dos nossos clientes Porra, 224 perguntas e várias são textão Porra Seu trabalho nesse programa deve ser de natureza individual e concluído em particular O compartilhamento de material ou respostas é estritamente proibido durante o exame ou durante o trabalho no programa O uso de múltiplas contas, trabalhar com outras pessoas ou no mesmo local ou remotamente é estritamente proibido para manter a integridade dos dados do nosso programa Se você violar isso, isso resultará na rescisão do seu contrato de serviço com a empresa E o não pagamento dos serviços prestados para proteger a integridade dos dados dos nossos clientes Ok Para vocês verem como é arriscado é fazer a avaliação dessas provas Então o mínimo que vocês podem fazer é deixar um likezinho, inscrever no canal Porque isso ajuda bastante Aqui acho que é a parte da avaliação já O vídeo já passou de 10 minutos, eu vou mostrar só um pouquinho só e depois eu vou tirar Aqui se vocês quiserem ler então é só colocar aqui Next, next, passa para as próximas páginas Aqui é a parte da pergunta Você concorda com o contrato de tarefas de Pertá? Ok, concordo Acordo de classificação baseado em localização Aqui é a mesma coisa, são duas páginas, se quiser mudar de página é só clicar aqui Eu vou deixar o vídeo até 15 minutos aí, então Presta bastante atenção para vocês terem uma ideia de como funcionam as perguntas Aí depois disso eu vou ter que tirar, porque não vai dar de fazer as 224 Mas o objetivo é ensinar vocês a traduzir né, então tá bom Isenção de pesquisa de material adulto e ofensivo Ó, de novo, caso saia assim que nem saiu agora Só o que você tem que fazer é clicar aqui ó Continuar aplicando Ó, aí ele volta para cá tá Eu não sei porque que ele sai Deve ser um problema na página ou por causa da tradução, não sei Mas vira e mexe ele sai assim Este teste avaliará sua habilidade gramatical Em português Por favor, escolha a resposta que você considera correta Em termos de gramática, autografia e apontuação Por favor, selecione a resposta correta Tá, aí aqui então Já tá acabando o vídeo já Vou pausar o vídeo agora Então nessa parte eu vou ensinar vocês a como fazer isso aqui No chat GPT Primeiro você vai abrir o chat GPT Aí você vai vir aqui na avaliação Vou fechar aqui para fazer de novo Aí você vai selecionar ela assim Qualquer pergunta de teste assim Vocês vão fazer do mesmo jeito Vocês vão clicar em texto Selecionar o texto Copiar o texto Aí vocês vão vir aqui no chat GPT Aqui vocês vão colocar eles Mas coloca sempre uma opção do lado Por exemplo A Para agilizar Aqui seria B Porque assim ele dá a resposta direto Ele disse que é A Qual é A? A é sempre a primeira Então A Pronto Resposta correta Aqui é a mesma coisa Seleciona sempre a pergunta E as opções Coloca em texto Copia, cola E separa eles em ABC Eu acho que só por ter mostrado essa opção aqui Já vale um like, né? Inscreção no canal Um comentário Ó Ah, de novo Porque assim você vai sempre ter a opção correta, né? Muito difícil errar aqui Vou fazer mais uma só e deu Porque o vídeo já está batendo 15 Mesma coisa Texto Selecionar Copiar Colar Colar Nos Williams Movistar Play Has Play Defendem Play Play D finalmente saiu do A né? A, B, C, D. Ele tava dando todos como o A, tava até estranhando. Bom pessoal, era isso, eu vou finalizar o vídeo aqui, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo, então essa aqui eu não vou terminar, eu acho, porque essa aqui não é minha conta principal, mas a conta principal tá em outro computador, isso aqui era só pra mostrar pra vocês como funciona mais ou menos. Então se gostou, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tá? Se ficarem com alguma dúvida, deixa nos comentários, se eu não souber responder, algum inscrito vai responder, porque tem bastante inscrito já trabalhando na Telos, e a Telos é uma opção pra Appen, tá? Como vocês podem ver, tem bastante projeto na Telos aqui, pagando 4 dólares, 15 dólares, 5 dólares, 5 dólares de novo. Esses dois vídeos que eu fiz, eu foquei neles, porque eles são em português, então qualquer brasileiro pode fazer eles, mas tem outros, tem japonês, inglês, então conforme for atualizando os trabalhos na Telos, eu vou fazendo vídeo pro canal. Lembrando que na descrição e no comentário fixado de todos os vídeos, tem um link pro Telegram, tá? Então se inscreve no Telegram também, porque no Telegram você consegue ver os vídeos que são lançados todos os dias, e ver se você quer assistir eles ou não. Oh, the misery, everybody wants to be my enemy.